Eu gostaria de me apresentar, embaixo dessa máscara N95, desse óculos, de um gorro, de um capote, tem um ser humano, um ser humano, que lutou nessa pandemia, que ficou dentro de um hospital sucateado, tendo negado o direito de uma máscara N95. N95, eu tenho um filho de 16 anos, que eu passei três meses sem ver, um pai e uma mãe, que eu passei três meses sem ver, com medo de passar o vírus. Eu só queria que cada vereador desse que estivesse aqui, entendesse o porquê a gente grita, o porquê que agora a gente vai ou grita, é porque a gente não aguenta mais estar aqui dentro, entranhado, o grito que a gente não pode dar dentro da UTI, enquanto a gente teve que salvar vidas, enquanto a gente tem que virar as costas para a nossa própria vida. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Aqui não é desrespeito. Vocês são eleitos para servir a nós, não a Álvaro Dias.